Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de compras, porque a gente está tentando ver o que está aberto nesse lockdown. E hoje temos uma novidade para vocês, a nova loja da Amazon, na verdade a primeira loja da Amazon aqui na Europa. Então vamos conferir como é que funciona todo o sistema, porque você não precisa pegar fila, o pagamento é tudo automático no aplicativo, a gente vai mostrar se realmente funciona e ver o que tem de diferente aí né. É, vamos lá, estou bem curiosa para ver como é que é. Então bora para o vídeo. Então qual que é o procedimento? Você entra, pode ser pelo próprio browser, e você procura, na busca mesmo, Fresh Code. Vai mostrar porque senão vai fazer compra com a minha continha. E aí logo aqui na entrada é só passar esse Code na máquina, como se fosse um procedimento de desembarque ali de aeroporto mesmo. E tudo que você pegar na loja, ele já vai cair no seu carrinho de compra. Então é tudo automatizado né. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então tentou baixar o aplicativo, o aplicativo, mas o aplicativo parece que não é da Amazon aqui de UK, é a Amazon lá dos Estados Unidos. Então o ideal seria o browser mesmo. E a gente também tentou registrar pelo Revolut, que é o cartão que eu uso. E ele não aceita cartão que pode ser feito, que pode ser pré-pago né, que você pode recarregar. Então ele só vai aceitar cartão de banco mesmo. E aí tivemos que fazer com cartão no marco. Aqui na própria fila também tem máscara, que é legal, álcool em gel. Estamos esperando aqui, ele explica certinho como é que você faz pra poder acessar o seu QR Code, pra poder fazer as compras. E estamos aguardando aqui na fila. É o Code? Oi, você está aqui? Sim. 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 Então ele vai entrar primeiro, e nós vamos fazer duas entradas diferentes, você vai entrar primeiro. Ok? Ok. Eu faço o código, eu entro. E agora ela vai passar e ele vai reconhecer a face dela. Então só um código para os dois. Mas se cada um quiser gerar um QR Code também, pode. E agora vamos começar. Ela é um medinho. E aqui, o esquema é que é tudo por câmeras e um sistema de algoritmo. Então tudo que você pega, já vai diretamente para o seu carrinho. Você não tem que escanear, não tem que fazer nada. E aí, o rolê é que assim, tudo é filmado, né? Tem várias câmeras aqui em cima, vários sensores. E quando a gente coloca de volta também, ele tira imediatamente do nosso carrinho. É, vamos testar para ver se funciona. Isso que é. E a gente também não passa por caixa, a gente sai, vai embora, só escaneia o QR Code. E esse valor que a gente pegou das coisas aqui, ele cai diretamente na nossa conta da Amazon. Então já é um débito automaticíssimo, né? Ai que medo. Como vocês podem ver aqui no teto, ó, é cheio de câmeras. Então isso aqui, para quem está assistindo o Big Brother, esse é o verdadeiro Big Brother, né? Então vamos ver. Essa loja, inclusive, né? É a primeira aqui na Europa. É a primeira fora dos Estados Unidos. É, mas já tem nos Estados Unidos, né? Já é algo que é normal lá nos Estados Unidos, é a primeira aqui na Europa. Um pouquinho de preço aqui para vocês, só para ter uma noção. O mercado em si não é muito grande, né? Mas pegou, pagou. Então pensa bem. Mas se você voltar o objeto, né? O alimento para o mesmo lugar, ele tira do carrinho também. Porque é tudo por sensor, igual a Tamei já explicou. Vamos ver se isso realmente funciona. E aqui tem alguns preços, ó, massa de tomate, tem alguns produtos próprios da Amazon e tem os produtos também já convencionais. Os preços eu estou achando, assim, bem razoáveis. Não é o lugar mais barato, mas também não foge muito dos preços no supermercado convencional, né? Então a gente achou que talvez poderia ser um pouco mais caro por ser, por usar uma outra tecnologia e tudo mais. Mas, no geral, não está tudo. Aqui, ó, os produtos mais tradicionais, né? Os de sempre. Questão mais de saúde bucal, gilete, manxaguá, sabonete, Dolby também sabonete. Então tem bastante produtos e também tem os produtos da Amazon aqui, ó. A gente pode ver a Alexa. Então é só pegar e levar também. Esses são os preços aqui para vocês. Alguns produtos eletrônicos famosos aí da Amazon. Alguns preços aqui também dos cereais. Preço bem padrão dos mercados no geral. Pela verdade, uns achocolatados aqui. Também tem café. Café é o preço padrão, né? Não é muito barato, mas esse é o preço. Café solúvel, um pouco de chá. Um pouco dos sucos também. Esse inocente aqui, que é famoso, diz que é natural. É bom. Já provei. O preço está bem próximo aí dos mercados. Agora vamos fazer aqui o nosso primeiro teste, se funciona ou não. Explica aí. Eu vou pegar alguma coisa aqui, teoricamente já vai cair no nosso carrinho. E depois vou voltar com ele aqui, só para testar. Vou pegar essa água aqui só para ver. Pegou, hein? Pegou ou pagou? Pegou, já está valendo. E agora, hein? Vamos ver, vamos dar uma voltinha. Dá uma voltinha. E diz também que as prateleiras têm um sistema também de peso, né? Para quando você devolve, para ele já reconhecer. Exatamente. Então vamos lá. Agora fazendo jus ao apelido, uma pipoquinha doce, ao valor de 90 centavos. Mas essa a gente não vai devolver não, essa vai para a barriga. Vamos pegar um lanchinho aqui, porque a gente está na fome também, horário do almoço. Só para você saber, ele não foi muito perto. A gente demorou aí mais de uma hora para chegar, porque é em outra região da onde a gente mora. E são os valores aí dos lanches. O preço é ok até. Eu vou pegar dois wraps de papo. Vamos ver se ele vai me reconhecer, né? Estou com medo. Reconhece no valor fácil. Então vamos devolver agora a água. A Tami vai devolver, né? Para ver se não vai cair na nossa conta. Bom, vamos devolver, né? Vamos devolver e ver se ele reconhece no mesmo lugar. E vamos torcer, né? Vamos ver. Aqui tem a prova. Você também não, né gente? 60 e 4 centavos, mas não estamos tão bem assim. Mas tem a prova, tem a prova. Queremos ver. Está tudo filmado. Então, gente, aqui também tem o Mio Deal, que é um combo aí que você compra um prato principal, um snack e uma bebida. Tem vários supermercados desse esquema. Tem no Tesco, tem no Suns Burst. E aqui funciona da seguinte forma. Você vai pagar o preço do main e vai pagar uma libra pelo snack e pelo drink. Então, geralmente, o main está escrito aqui, assim. Provavelmente pode ser um prato assim, ó. Main, tá vendo? Sai por quase 5 libras. E aí você pode pegar um snack, que pode ser um salgadinho, alguma coisa, uma bebida. Você vai pagar só uma libra a mais por essa bebida e esse snack. Esse wrap que a gente pegou é o main. Acabei de ver, então a gente vai pegar, aproveitar e pegar mais uma bebida, um snack. Porque acaba que compensa, né? Por uma libra, você leva a bebida ao invés de a gente levar só uma bebida e pagar o preço dela cheio. Então, vou escolher aqui. Qualquer um dos drinks está valendo. Esse é o valor normal, né? O drink. Então, acaba compensando a gente levar no combo, que ela vai sair por uma libra. É, agora a gente vai testar aqui, pegar um drink, né? Um café, um cappuccino. E diz que já reconhece também, já vai lá na conta. Pede o seu copinho aqui. É a base do touch, escolhe qual que você quer. Capuccino? Capuccino, regular. Se quiser um caramelinho, uma baunilha ou sem nada. E só espera ser feliz. Comprinhas feitas. Já estou aqui com a minha sacolinha, já trouxe o carro, meu café. Vamos sair agora, só sair como se nada está acontecendo. E, teoricamente, depois vai cair a conta no nosso canal do Amazon. A gente vai mostrar para vocês assim que cair na nossa conta. Agora é o momento da saída, né? Sem fila, sem caixa, sem nada. Essa aqui é a super vantagem. Sai aqui. Só vai. Ok? Thank you. E saímos. Sem fila, sem nada, sem pagar e ser feliz. Não tem que pagar, isso que é o perigo. E aí, é isso aí galera. Saímos aqui, aqui à frente, Amazon Fresh. E vamos ver como é que vai ser daqui a pouco, né? Que diz que demora uns 10 minutinhos, né, para cair. 10, 15 minutinhos para cair, já cair com a nota fiscal, com os itens que a gente pegou lá. E a gente vai conferir se cair certinho e mostrar para vocês. Bom gente, chegamos em casa e na verdade a gente falou, demora uns 10, 15 minutinhos, mas demora bem mais, tá? Fica tranquilo que eles vão te cobrar, não vem? Não tem essa de sair de graça, não. E aí, ó, eu recebi por e-mail, né, a conta, aí eu recebi aqui o quanto eu gastei. E eu entrando aqui, eu tenho acesso aos itens, né? A gente pegou dois wraps, um café, duas águas de coco e duas pipocas. Esses três aqui no combo, né, tirando o café, seria o combo do Miodio. E aqui já vem, ó, o desconto da promoção. Então, ficaria 15 libras, mas com o desconto do Miodio a gente economizou aí 4,76 e o total de 10,24. Eles já cobraram no cartão, né, cadastrado. Foi bem legal a experiência, assim... É uma coisa diferente, né? Na verdade, não tem nada assim, ouro, é um supermercado. Mas é essa diferença, né, que você pega as coisas, sai e depois não precisa se preocupar em pagar, não precisa pegar fila, não precisa nada. É só realmente ir lá pegar o que você quer sair da loja que eles já vão descontar do seu carrinho. E a água também que eu peguei lá, vocês lembram? Eles tiraram do carrinho, então eu não paguei por aquela água. Então, realmente funciona aí, está aprovada a loja da Amazon. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade, né? Correto. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser um vídeo aí mais... Mostrando um pouco mais de Londres, né, menos lojas. Mas, de qualquer forma, fica legal aí mostrar um pouquinho dos custos, dos preços aqui também. É isso, vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Lembra do like, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal. E é isso, fui! E é isso, fui!